E agora eu vou conversar com um ator que não nega a sua raiz de palco, porque está sempre metido em alguma produção importante, sobretudo ligada também a uma das minhas preferências quando eu dirijo, que é o Shakespeare, e agora ele está fazendo Macbeth. Esse menino não sossega. Tiago Lacerda, venha para cá. Você continua bonito. Pesado o cabelo. Não, adorei, adorei o cabelo. É, confesso que é curioso, é gostoso também poder mudar e ter a desculpa dos personagens, né? Eu me divido com essa coisa. Uma das grandes vantagens é essa, né? A gente usa os personagens para dar desculpa para fazer o que a gente não faria, se não fossem eles. E também você aproveita, não estando fazendo novela, que aí não dá para mexer, né? É, a novela é um pouco mais difícil. Como você começa... É, não, e é um pouco mais difícil de propor para a TV, para a estética da televisão, para o padrão de estética da televisão, um visual como esse, né, para os personagens que eu faço. Olha, é o meu penteado preferido. É. Você sabe que eu falei assim, fiquei na dúvida, será que eu boto o meu gorrinho? Eu tenho um gorrinho que é um clássico, né? Não. Eu tenho preguiça do cabelo, na verdade. E eu falei, eu vou botar o gorrinho para não ter que passar por esse cabelo aqui. Não, mas esse cabelo, olha, eu desde 15 anos de idade disse que é o meu cabelo preferido, olha lá. Cadê? É você? É. Ah, não, olha. Eu com 15 anos, me achando. Olha, que maravilha, Júlio. Isso aí, ó, tem anos, né? Eu estava estudando na Suíça e a gente resolveu, para dar um agrado ao diretor do colégio, cortar o cabelo no estilo moicano. A gente chegou, um dia depois ele obrigou a gente a raspar tudo e até crescer a gente tinha que comer na cozinha. E foi um castigo para quem é gordo, foi maravilhoso. Éramos três, eu, o Eduardo Armando, que era brasileiro, e o italiano Hugo Gussali, que é dono, o pai era, e ele é dono da fábrica Beretta. Você vê que eu gosto desse penteado. Pois é, está vendo? Que bom, se eu soubesse. Está vendo? Como é que está o Macbeth? A temporada é linda. Que é com o meu amigo Ron Daniels de novo. Ron Daniels. Ronaldo Daniels. Estivemos juntos aqui da última vez. É verdade. E é um prazer poder estar com o Ron, é um privilégio, na verdade. Eu acho que o Ron é uma figura fundamental para o teatro brasileiro, pela carreira dele desde os anos 60, né? Eu conheço ele desde a época da oficina, que eu frequentava muito. E aí depois fez uma carreira importante na Inglaterra, na Royal Shakespeare, depois em Harvard, dirigindo a Escola de Teatro de Harvard, e voltando ao Brasil desde 2001 com a montagem do Reli, do Raul. O primeiro foi o Reli, né? Isso, e depois o nosso Hamlet em 2012. E eu prometi para ele que eu não ia deixar ele ficar 10 anos para voltar ao Brasil. E a gente pensou nessa temporada, nesse repertório. Ele está no Brasil? Ele está agora sim, ensaiando um monólogo. Eu queria muito que ele lesse a minha adaptação do Troilo e Cressida. Que bacana. Porque quando, da última vez que eu entrevistei quem? Entrevistei o Girardi, que é o grande especialista de Shakespeare no Brasil, a gente esteve falando sobre traduções, e o Ronald, o Ron, o Ronaldo. Ronaldo, ele adora. Aliás, é uma brincadeira nossa, assim. Ele fica me pedindo, porque é difícil sair do Ron, Ron, mas como eu já tenho muito tempo com ele, ele fica, me chama de Ronaldo. Duas coisas que ele quer quando vem ao Brasil, comer feijão e ser chamado de Ronaldo. Eu só chamo de Ronaldo, Daniel. Vou até além. É, Ronaldo, Ronaldo. E eu queria muito que ele lesse essa adaptação, que a gente discutiu sobre isso, com a adaptação que vocês fizeram do Shakespeare, do Hamlet. Do Hamlet, sim. E eu tenho uma tradução que eu fiz, vamos montar, se Deus quiser, no ano que vem, do Troilo e Cressida. Que ótimo. Eu queria muito a opinião dele. Você sabe de uma coisa? Eu dou assim, um dos motivos pelo sucesso, não só da temporada do Hamlet, como da temporada do Macbeth e do Medido por Medida, eu tenho certeza que é a abordagem a respeito da tradução, que é do Marcos Daúde e do Ron. Que é para as pessoas entenderem. Exatamente. E, acima de tudo, se portar diante da obra do Shakespeare, sem medo de revelar a obra. O que acontece é que, de um modo geral, a gente tem um respeito, não por acaso, mas um respeito tão grande, é um distanciamento tão grande, que acaba criando uma série de dificuldades. É o oposto do que ele queria. É o oposto, exatamente. E eu acho que essa contribuição do Ronaldo, essa autoridade para buscar a simplicidade do que está contido aqui, é uma coisa que o tempo dá e a intimidade que ele tem com o autor, por ter dirigido a Casa do Shakespeare durante muitos anos. E eu acho que essa é uma contribuição importante para o teatro brasileiro. Fazer teatro de Shakespeare com essa ideia, com essa intenção. O que ele falava, o que ele queria falar. Era popular, né? Eu lembro quando eu fiz o Dirigir o Romeu e o Julieta com a Regina Duarte, que, aliás, era uma Julieta espetacular, que tinha coisas assim, quando o carro de Apolo cruza o céu, que era o sol. Na época, era uma imagem muito popular. Hoje em dia, você fala uma coisa dessas, as pessoas dizem assim, cadê a porra do carro? Cadê? Cadê aquele... Cadê o sol, né? Agora, vem cá. E por quê? Como é que começou esse... A gente sente um fascínio pelo Shakespeare? Bom, o fascínio pelo Shakespeare é coincidentemente... Além do fascínio natural. Sim, sim. Na verdade, eu recebi o convite para fazer o Hamlet. E é claro que eu já tinha lido o Hamlet, já tinha visto N montagens do Hamlet. E o Macbeth, que é a minha peça favorita, entre todas as que eu já li. E eu conhecia a obra. E eu sabia da importância do Ronaldo. E a partir do trabalho com ele, alguns atalhos e algumas maneiras de enxergar tudo isso me cativaram ainda mais. Essa coisa de buscar a simplicidade, eu acho isso de uma importância, de uma beleza, de um serviço à obra do Shakespeare sem tamanho. Então, na verdade, ter o Ronaldo se exercitando no teatro brasileiro, nos palcos do Brasil, sobre a obra do Shakespeare, eu acho que é um momento importante do teatro. É um acréscimo, claro. Um momento importante. Então, na verdade, a temporada do Hamlet e o sucesso que a temporada fez, levou a gente a acreditar que seria muito bacana dar continuidade a essa ideia. E aí ele me perguntou que peça eu gostaria de fazer. E eu disse que a minha favorita é o Macbeth. E eu perguntei para ele, e você? Ele falou, olha, de todas, poucas eu ainda não montei, queria muito montar. Então, vamos fazer as duas. Eu disse, é louco? Eu falei, somos. Vamos ir na frente, então... E a segunda é o... É o Medida por Medida, que é uma comédia deliciosa, muito pouco montada no Brasil, porque a tradução é sempre muito dificultada. E o que acontece é que ele conseguiu, junto com o Daúde, limpar a peça. E é uma comédia divertidíssima, é uma comédia cotidiana, uma comédia de costume urbano. Os personagens das ruas, e tem pinceladas de drama que o antagonista acaba proporcionando. Mas é um prazer enorme. E funciona um pouco como um antídoto ao Macbeth. Porque você tem esse mergulho escuro, na escuridão macbethiana, e de repente a gente sai para um carnaval de rua. Uma coisa tão brasileira, né? E é muito curioso ver o público compartilhando das duas experiências. E a jornada, na verdade, ela existe por causa disso. Oferecer para o público essa jornada da tragédia e da comédia é a experiência do gênero, né? É tão bacana, é tão complementar. E ao mesmo tempo é tão... Tem uma interseção na obra. Uma peça tangencia a outra o tempo inteiro. Tem monólogos do Duque, no Medida por Medida, que são absolutamente idênticos às questões neilistas do Macbeth. São discursos muito... São temas que são recorrentes na obra do cara. É quase como se fosse um exercício do autor a respeito de alguma ideia que ele desenvolve ao longo de todas as peças. É muito legal. Você sabe que eu vi uma montagem do Macbeth, o ano passado, o retrasado, em Nova York, no Memorial, que é uma casa em que a casa inteira foi transformada num castelo com Kenneth Branagh. Ah, sim. Foi transformado num castelo da época. E começa... É uma loucura, porque começa numa chuva, um duelo, que leva 15 minutos. Os caras se dando porrada, porque o palco é aqui, né? E de um lado fica a plateia, do outro lado também plateia, e tudo acontece aqui no meio. As feiticeiras aqui, aqui fogo, e de repente você vê ele se dando porrada mesmo, durante 15 minutos. Eu digo, só aí você já tem vontade de parar pra descansar. Uma loucura. É, um tour de force. O Macbeth realmente é das peças mais curtas. E é impressionante, como não é ator, ele sabia exatamente o que fazia em qualquer momento do espetáculo. A peça é curta porque é quase que impossível chegar naquele tour de force intelectual e físico no final da peça, é impressionante. E a ideia genial dele, da cena do fantasma, com quem ele fala ou não fala, quer dizer, as duas versões... É, o banquete, né? A cena do banquete. Aquilo é um clímax de metafísica, né? É lindo. É uma das cenas que eu mais gosto no Macbeth, né? Agora, as frases que ecoam durante tantos séculos, momentos lindos. Aquele último monólogo, meu Deus do céu. Deixa eu te falar. E é um privilégio, né, Jô? De verdade, eu tenho em cena, eu tenho lapsos de consciência de fazer parte de um grupo seleto de atores que tiveram o privilégio de proferir essas ideias, essas imagens ao longo dos tempos, então eu fico muito feliz, eu sou muito grato por esse encontro com o Ronaldo e de poder contar essas histórias para tanta gente. E contar de uma forma que se entenda, porque, aliás, nesse dia que estava aqui o Girardi, que é um craque em matéria de conhecer Shakespeare, a gente conversava via telão com o Ronaldo Daniel e com a, infelizmente, já falecida Bárbara Leodora. E a discussão era o seguinte, que as traduções da Bárbara são extraordinárias para você ler, mas não é uma coisa para você montar, é para você ler. Agora, para montar, era muito difícil, é o que o Ronaldo, porque ela achava que a tradução do Ronaldo tinha facilitado muito, né? E o Ronaldo dizia, mas é porque, na época, o Shakespeare era fácil. Sim, precisava chegar nas mãos. É, claro. Ele precisava conquistar aquela plateia para a bilheteria seguinte. Então, era necessário. Eu acho que existe uma... Primeiro, eu quero dizer que a contribuição da Bárbara para a obra do Shakespeare no Brasil é enorme. É inigualável. Independente de qualquer coisa, mas existe uma coisa que eu acho que é importante. Essas peças, esse cara, ele não é montado há tanto tempo porque existe um jeito certo de fazer. As possibilidades são infinitas. É um erro das pessoas acharem que só existe um jeito de fazer aquilo. Então, eu acho que passa um pouco pela ideia... A genialidade é... Essa porta é infinita, aberta, né? Quantos Hamlets eu já assisti? Parece que eu não assisti nenhum. Eu já fiz o Hamlet e dizia, meu Deus, só acho que se eu fizesse de novo, isso aqui é outra... E outra coisa que eu aprendi aqui com ele, que é o seguinte, ele escrevia sempre duas versões, uma para a corte e uma para o popular. E muitas vezes aqui, como não se tem informação disso, montam-se espetáculos com as duas peças. Então, fica cinco, seis horas de espetáculo. O que não é? São duas. Uma bem popular e outra mais sofisticada. O cara era realmente um gênio e era um cara... Um homem de teatro. É, e ele se assinava manager. Nunca botou autor ou isso. Onde ele escrevia, onde ele se hospedava ou qualquer coisa, era empresário. Ele tinha a alma de empresário. Ele era um empreendedor do teatro. O Ampílio Pereira de Almeida dizia o seguinte, que a entrada do Fantasma no Hamlet, a segunda entrada, é absolutamente não necessária. Mas ele botava porque a plateia adorava Fantasma e a primeira entrada do Fantasma era muito no começo da peça e a plateia não tinha chegado toda ainda. Puta, mas não tem Fantasma, cadê o Fantasma? Ele sabia, ele era genial. Se você começar a analisar as estruturas, a estrutura dramática das peças, ele sabe exatamente a hora de colocar um gás no espetáculo. O Macbeth é um thriller. O Macbeth é típico. A peça é um thriller. Ela começa e ela vai até o final num vetor impressionante, é um dínamo. E a impressão que dá é que em algum momento a peça fala, não, não, peraí, alguma coisa precisa acontecer a mais aqui. Então ele dá um tapa na pelota e aquilo segue até o final numa força. A cena do banquete, aquelas duas versões, é uma coisa tão moderna que depois o cinema utilizou várias vezes. E depois da cena do banquete, é curioso que tem a sequência das bruxas e tem uma sequência que é, entre aspas, tida como um mistério, um problema da peça que é o exílio na Inglaterra e depois o assassinato da família lá do Macduff. Então, dentro dessas cenas que seriam, entre aspas, problemas, ele tem um assassinato. Ele tem um assassinato e tem uma notícia avassaladora com a entrada lá do personagem do Ross que dá a notícia do extermínio. Muito sangue. Quem faz a lei de Macbeth? A Julia Gunn, que é uma parceira querida. A Julia Gunn, você manda um beijo do meu tamanho. Mandamos ao vivo. Julia, um beijo. Faz lindamente. Um beijo do nosso tamanho junto. É, uma lei de maravilhosa. Quer dizer, na vertical, na horizontal. Marco Antônio Pâmio fazendo, Luísa Tirê, Marco Suchara, Rafael Lousso, Lorival Prudessa. Enfim, um elenco deslumbrante, maravilhoso. O Suchara é maravilhoso também. O Suchara é um ator, mais de 10 Shakespeare na carreira. Inclusive um que eu dirigi, que era o Ricardo III. Exatamente, que eu vi. Olha só, Macbeth em medida por medida, ficam em cartaz até 31 de janeiro no Teatro do Sesc Vila Mariana em São Paulo, com patrocínios do Sesc São Paulo, Totos e Smart Modular Technologies. Tecnologias, isso aí. Olha, eu não sei como te reverenciar mais, porque um ator que tem isso nas veias, de saber e querer fazer e da importância que é não deixar o palco jamais. Não, acima de tudo... E com essa importância, quer dizer, não faz um só, faz dois logo. Abusado. Não, na verdade, eu acredito muito na capacidade de transformação pela educação. Eu acho que a gente vive um momento muito especial no país, onde a gente precisa resistir bravamente a respeito da educação. Estar em cena e contar essas histórias sobre a complexidade humana é uma espécie de resistência também a respeito de tudo que acontece por aí. Teatro, cultura, cultura e educação. A gente transforma civilizações através da educação. Então, é uma postura política minha de insistir em fazer teatro, de querer fazer o Shakespeare, muito pela figura do Ronaldo e porque sou apaixonado. E a gente não vai parar por aqui, não. A gente tem mais espetáculos para montar com essa parceria aí bacana em breve, se dá tudo certo. Eu quero terminar o nosso papo mostrando fotos da montagem. Esse é o Medida por Medida. As fotos são de quem? Do Adriano Fagundes e do João Caldas, eventualmente, também. Do João Caldas, olha aí. Esse é o Ângelo, o personagem que eu faço no Medida por Medida. Cenário de quem é? O cenário do André. Na verdade, esse cenário é engraçado. O Ron pediu para que o André Cortez fizesse uma estrutura bem da Royal Shakespeare, com cinco entradas. É um cenário muito simples e que pode ser caminhar com a companhia. A gente pretende continuar fazendo o seu Macbeth. O telão atrás, é muito bacana dizer, do Alexandre Orion, é um artista de rua aqui de São Paulo. Um cara que tem uma contribuição para a cidade muito bacana. Olha a Julinha. A Julinha. E o sangue da peça. Então, a gente tem esse cenário com esse telão que se transforma à medida que a peça caminha, à medida que essa gente vai se decompondo. O cenário que começa com uma inspiração na Tarsila, nos trabalhadores da Tarsila, vira um ossário, que é uma metáfora da decomposição do homem civilizado nessas esferas. Figurinha da Bia Salgado, deslumbrante. E as fotos estão bonitas mesmo, hein, Jú? Eu não tinha visto ainda. Olha a Julinha na cena da loucura da Lady. Uma cena linda. Olha, linda, linda, linda. Dando um beijão para a Julinha. Que bom. Querido, olha, é sempre não só um prazer, como uma lição ter você aqui com a gente. Obrigado. Prazer meu, querido. Dá um beijo no Ronaldo, Daniel. Até breve. E medida por medida fica até o dia 31 de janeiro, no Teatro do Sesc, como eu já disse, na Vila Mariana, com patrocínios do Sesc São Paulo, TOTUS e Smart Modular Technologies. Eu queria só dizer também, Jô, que a gente para para o Carnaval, agora no início de fevereiro, e volta a partir do dia 18 de fevereiro no Rio de Janeiro, numa temporada na Cidade das Artes, que é uma parceira nossa também, nós ensaiamos no Rio. E depois a gente segue para o Teatro João Caetano. Então tem uma temporada não muito longa, mas uma temporada na sequência do Rio de Janeiro, e depois Belo Horizonte também. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.